Ontem aconteceu a votação da MP 1034, 2021, no Senado, que diz respeito ao aumento do limite do teto de isenção de IPI. Ela foi amplamente discutida e debatida pelos senadores e foi bem interessante. Eu acompanhei do começo ao fim, começou ali por volta das 5 e meia da tarde e encerrou um pouquinho mais depois das 9 da noite. Porque é interessante, eu queria saber o que ia acontecer. Eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente e nesse canal aqui eu estou postando sempre conteúdos relacionados ao universo da pessoa com deficiência. Então tem muita coisa interessante que são úteis, com certeza aí pra vocês, né, que tem algum tipo de deficiência ou pra alguém da família, né, um amigo, quem quer que seja, né, que seja interessante. Então por isso que é importante vocês se inscreverem nesse canal, tá? E a senadora Mara Gabrilli, ela defendeu assim com bastante intensidade, né, as pessoas com deficiência. E ela bateu bastante na tecla de que esse carro que a gente está pedindo com o aumento da isenção de teto de IPI, não é uma questão pra ter um carro de luxo, não é pra luxo, mas é uma necessidade, né. Uma vez que a gente não tem, as cidades brasileiras não são acessíveis, tanto assim na parte arquitetônica, né, que é só você acompanhar e ver as calçadas das ruas, né, dos lugares onde a gente anda, que não tem, é cheio de obstáculos. Então é difícil uma pessoa com cadeira de rodas circular, né, por essas cidades, uma pessoa que tem deficiência visual, né, já que também muito dificilmente tem piso tátil. Então aí a necessidade de ter um carro, né, pra poder, por exemplo, se a pessoa, ela precisa trabalhar, como é que ela faz? Às vezes ela não mora tão longe do trabalho dela, mas se ela tá com uma cadeira de rodas ou ela tem uma deficiência visual, pra ela atravessar aquele caminho, né, cheio de obstáculos, vai ser difícil, então ela precisa de um carro. A mesma coisa, por exemplo, de uma mãe, né, que tem um filho com paralisia cerebral, ela precisa levar esse filho pro centro de reabilitação. Então ela vai ter dificuldade de levar, né, da casa dela até o centro de reabilitação. Por isso que é importante, né, ter esse carro. E sem contar também o transporte público, né, público brasileiro, que a gente sabe muito bem como é que é. Ele não é um serviço de qualidade. Quando tem um elevador, né, pra uma pessoa cadeirante, esse elevador, ele não tem manutenção, tá quebrado. Então, é, aí tem que carregar a pessoa, né, que é uma coisa tão humilhante pra dentro do ônibus, né, sem necessidade, né. Então se a gente tivesse realmente, as cidades brasileiras fossem acessíveis, né, a gente não tava lutando tanto por isso. Então, ela bateu bastante em cima disso. Depois, o senador Flávio Arns também veio também, concordou com ela e defendeu bastante também o segmento. E depois, o senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim, eu já conheço, eu já acompanho, né, o trabalho dele há algum tempo, né, e ele sempre, assim, defendeu segmentos vulneráveis. Pessoas, por exemplo, aposentadas do MSS, né, então eu vejo, eu acompanho o trabalho dele e eu vejo isso, eu noto isso. Inclusive, eu fiz uma entrevista com ele, acho que foi muito tempo atrás, né, acho que foi em 2013. E eu vou deixar aqui essa entrevista, né, o link, né, que é na descrição desse vídeo, pra quem tiver interesse em ver. Então, que é lá de trás há muito tempo já que ele defende esse segmento. E ele também falou, né, ele também falou, concordou com a senadora, né, e também explicou a situação. Bom, aí, resumindo, aprovaram as emendas da senadora Mara Gabrilli e aprovaram as emendas do senador Paulo Paim. E aí, ficou assim, a isenção do IPI ficou sem limite de teto, né, melhor do que a gente esperava, né, que a gente estava esperando o que o deputado Moço Rodrigues falou a respeito de 140 mil, né. E no caso da permanência que a gente fica com o carro, o tempo que a gente fica com o carro, eles falaram em dois anos. A gente estava esperando até três, né, que foi o que ele tinha falado, o deputado Moço Rodrigues, e no fim passou pra dois anos, o que era antes, né, porque era dois, depois mudaram pra quatro, tá. Então, eu achei bem legal, só que agora, como apareceram essas emendas, essa matéria volta para a Câmara dos Deputados, né, pra eles votarem, e caso eles aprovem, e tomara Deus, né, que aprove e dê tudo certo, aí vai sim, vai pro presidente sancionar, tá. Então, tá desse jeito, agora a gente vai ter que aguardar essas novas informações, por isso que é importante vocês acompanharem, né, esse canal, é importante vocês se inscreverem, pra vocês ficarem por dentro aí de tudo que está acontecendo, tá. Vou deixar aqui também uma playlist sobre carros com isenção, aqui, tem bastante conteúdo também falando dos direitos que a pessoa tem, sobre isenção de PI, de ICMS, aqui, e vou deixar também um card aqui falando sobre carteira de identidade diferenciada pra pessoa com deficiência, porque tem muita gente que não sabe disso, tá. Então, pessoal, é isso, logo apareço aqui com mais informações pra vocês, um abraço e até o próximo vídeo.